Sessá, vai lá, vai lá fazer cesta Vai Aê, Sessá Toma uma mãozinha Faz outra cesta Vai lá Vai fazer cesta Vai, Sessá Aê, Sessá Muito bem, Sessá Vai lá, faz outra cesta Faz outra cesta Aê, Sessá Muito bem, Sessá Vai, outra cesta, vai lá Faz Aê, Sessá Muito bem, Sessá Outra cesta Vai, Sessá Vai, vai fazendo de três pontos agora Aê, Sessá Aê, Sessá Muito bom Pega a bola Vai lá fazer cesta Vai, Sessá Aê, Sessá Aê, Sessá Aê, Sessá Muito esperta essa macaca Vai, vai outra cesta Outra cesta Vai, Sessá Vai, Sessá Por favor Pra você ganhar O mamazinho Quer bater palma? Não, quero cesta Vai Vai lá Vai, Sessá Vai, Sessá Última Vai, Última Vai Ih, Sessá Toma Toma, mamá